Sai, sai, tira o carro, tira o carro, tira o carro Boa, 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 segura, segura Ae, trouxa, vamos lá Então para, então para, então para, então para, vai bater Boa, 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 boa Boa, boa, boa Boa, boa, boa Vai Steve, vai, vai, vai Com bom, quase certo, Gregório Moffre Não vai para a quebrada? Não vai para a quebrada? Perdeu né trouxa Tirou a chave da sua viatura? Senta aí Senta aí, volta lá pegar Fugiu por quê? Beleza Por que que não para e trocar umas ideias? Senta, mandei sentar, caralho Tira a mão no bolso Ele acabou de sair de casa Ele estava fugindo da polícia, senhora Ele fugiu de mim de lá da Caititu Ele estava dentro de casa não, ele estava lá na Caititu fugindo de mim Eu estou filmado, senhora Ele está fugindo de mim desde a Caititu Olha meu capacete aqui, a câmera Tchau Tchau Tchau